Seu áudio está fechado. Boa tarde, gente. Tudo bem? Nós estamos no nosso quarto dia de evento. Essa segunda palestra do dia e ela será com o Tiago Francoi, o Dervo Fernandes. A gente vai falar um pouquinho sobre controle biológico de pragas e a palavra toda de vocês, professores. Bom, boa tarde a todos. Agradeço imensamente o convite. É um orgulho para mim estar aqui vendo a semana crescer, dos modos que ela chegou. Então, agradeço muito a organização, o convite. É um prazer para mim estar aqui dividindo essa tarde hoje com o professor Adair. O professor Adair sempre foi uma referência para mim. Ele é um pouquinho mais velho que eu. Então, eu me lembro quando eu estava no doutorado, eu sempre tinha ele como um dos modelos que eu seguia aí. Então, estar dividindo essa mesa com ele para mim ainda é um privilégio ainda maior. Eu vou tentar ficar no tempo, eu prometo. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. compartilho. Eu vou baixar. É este aqui. Compartilho. Muito bem. Pessoal, a nossa aula, a nossa palestra hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre controle biológico. E eu vou deixar essa parte para a expertise do professor Adair, que é ele que trabalha com isso e entende muito para falar dessas coisas. Mas, antes disso, eu vou dar um pouquinho de contexto para a gente. Tá certo? Então, eu vou dizer um pouquinho sobre a importância dos polinizadores na agricultura. E como é que isso pode impactar, e como que o modelo atual impacta justamente esses polinizadores. Tá certo? Bom, é impossível a gente falar do impacto dos polinizadores sem antes a gente falar um pouquinho sobre os serviços ambientais. Tá certo? Serviços ambientais, então, na verdade, nós temos uma série enorme de definições. Eu coloquei só três delas aqui no nosso slide. mas eu acho que a mais simples de todas é essa terceira e também é uma bastante direta e de fácil entendimento, que seria justamente os benefícios que a população obtém a partir dos ecossistemas. Tá certo? Ou seja, é o funcionamento normal do ecossistema e como é que isso afeta... Quer me ajudar? E como é que isso afeta a nossa vida e quais os benefícios a gente tem a partir desses ecossistemas. Tá certo? A gente tem aí, então, uma divisão desses serviços ambientais em quatro grandes categorias, né? Provisão, regulação, suporte e os culturais. Tá? Esses, então, sendo que os serviços ambientais de provisão seriam aqueles bens que são simplesmente produzidos ali na natureza e os exemplos não faltam, então, pesca, caça, coleta de frutas, fibras vegetais, sementes, né? São coisas comuns, então, por exemplo, até hoje, a pesca de atum, sabe? O atum que a gente vai comer no restaurante japonês, não agora que o restaurante está fechado, mas quando a gente não está em épocas de pandemia, né? É justamente esse... O atum é pescado no oceano ainda, né? A gente não tem uma criação de atum sustentável, então, esse é um dos exemplos. A gente tem também serviços ambientais na categoria de regulação, né? Que o funcionamento dos ecossistemas ali, então, eles fazem a regulação de regimes naturais, como regime de chuvas, regulação de climas, purificação de águas, polinização e por aí vai. Nós temos ainda a categoria de suporte, né? Que, então, é o provimento de serviços que são necessários para outros serviços. Então, ciclagem de nutrientes, formação de solos, fotossíntese, tudo isso entra na característica, na categoria de suporte e ainda uma quarta categoria que seriam os serviços ambientais da categoria dos culturais, né? Então, os benefícios sociais e psicológicos que a gente tem. então, quando a gente vai fazer uma trilha, quando a gente vai acampar, quando você faz aquelas imersões em ambientes mais bucólicos, né? Então, tudo isso são características culturais que os ecossistemas proveem para a humanidade simplesmente por eles existirem, tá certo? O simples fato deles estarem ali traz isso para a gente. mas se a gente for pensar no quanto isso custa em termos monetários para a humanidade, eu vou fazer uma perguntinha mais ou menos simples para vocês. Quanto custaria para um agricultor fazer o serviço de polinização da sua plantação, sendo que as abelhas fazem isso de graça, tá certo? Então, imagina que você é um agricultor, tem ali uma plantação de girassóis, tá certo? E você vai fazer que esses girassóis sejam polinizados, mas não existem mais abelhas. Quanto você precisa gastar em termos monetários para alguém fazer isso para você? Tá certo? Veja aqui, a primeira reação nossa é sempre falar, ah, esse tipo de coisa não existe, né? Mas, ó, essas imagens são de uma região no sul da China, tá certo? Que é uma região extremamente poluída, extremamente desmatada, deixa eu botar o pointer aqui para ajudar a gente a ver, ó, mas repara lá no fundo, ó, que quase você não tem mais áreas naturais de verde, tá certo? Então, nessa brincadeira, você está tirando o habitat dos polinizadores e aí, para você ter a produção dessas plantações, o que acontece é que eles precisam pagar pessoas que vão ali, tá vendo, com o pincelzinho e acabam transferindo os grãos de pólen de uma flor para outra, tá certo? Tem até uma brincadeirinha que esses são chamados os homens abelha, tá certo? Aí você vai pensar assim, bom, isso não acontece, no Brasil isso não existe, tá certo? Mas veja, isso aqui é uma flor de maracujá, tá certo? Sendo polinizada por uma abelha do gênero epícares. Isso aqui é a chamada polinização manual, tá certo? Isso aqui é no estado de São Paulo, tá? Então, o simples fato de você não ter habitat para essas abelhas sobreviverem ali no entorno, você perde o polinizador natural e você tem que pagar a pessoa para ela ir fazer essa polinização manual nas suas flores de maracujá para você ter uma produção razoável, tá? Esse trabalho é um trabalho antigo já, é trabalho do grupo do professor Robert Constanza de 1997, mas ele vai fazer então, em termos monetários, o quanto custariam esses serviços de ecossistema no mundo, tá certo? Então, ele vai lá, divide em 12 categorias, 13 categorias, né? Então, tem essas e mais todas essas aqui, desculpa, são 17, tá certo? Vejam, polinização aqui no meio, controle biológico, refúgio e tudo mais. Eles fazem uma estimativa de valor de quanto custaria para o mundo esses serviços ecossistêmicos em termos de dinheiro, tá certo? Veja, eles estimam no ano de 97 que isso custaria em torno de 33 trilhões de dólares por ano. Não tenho a menor ideia de quanto é dessa ordem de grandeza, tá certo? Trilhões de dólares. Mas eles ainda fazem um comparativo, que é o seguinte, naquele ano, no ano de 94, esse trabalho de 97, tá certo? No ano de 94, o PIB global foi de 18 trilhões de dólares, ou seja, é quase o dobro do PIB global, somente a valoração dos serviços ecossistêmicos. Tudo bem? Então, vamos continuando. Se a gente pegar só a polinização, que é o nosso foco agora, estimativas mais recentes, agora, para o ano de 2018, elas trazem aqui, que só a polinização agrícola mundial, ela gira em torno de 235 a 577 bilhões de dólares por ano. E só no Brasil, o ano de 2018, isso foi em torno de 43 bilhões de dólares, sem contar polinização de áreas naturais, tá certo? Isso é só áreas agrícolas. Muito bem. As abelhas, dentre todos os polinizadores, são os principais polinizadores que nós temos. Elas são responsáveis pela reprodução de mais ou menos 80% de todas as angiospermas do planeta e um terço do alimento consumido no mundo. Sabe o seu prato de comida, bonitinho? Se você tirar a abelha do mundo, você tira um terço do que você come ali durante o dia, é mais ou menos esse o impacto só de você tirar as abelhas do nosso ecossistema. Esse slide, ele mostra o quanto que as culturas são dependentes da polinização por abelhas. Está vendo? 100% de amêndoa. Se você tirar a abelha, a amêndoa não tem mais produção. Sabe aquele seu chocolate talento vermelho que vem com amêndoa? Então, esquece a amêndoa, vai ficar só o chocolate. Está certo? 90% das maçãs, blueberry, algodão, tem uma série de culturas. Isso aqui são só alguns exemplos para a gente poder mostrar para vocês o quanto que esses polinizadores ajudam na produção de alimento do planeta. Esse exemplo eu gosto muito de mostrar. As berinjelas que estão aqui nessa linha de cima, elas são numa área em que você permitia o acesso das abelhas nas flores para polinizar a berinjela. E essa linha aqui de baixo é simplesmente uma casa de vegetação fechada que não tinha nenhum polinizador lá. Acho que não precisa nem da gente fazer a estatística para ver qual berinjela é maior nesse experimento da professora Regina Nogueira Couto. Tá certo? Todos os polinizadores aqui é uma fonte bastante recente de como funcionam os polinizadores. E veja, as abelhas em torno de 80%, os besouros 21% e alguns outros polinizadores em porcentagens menores. Tá certo? Então, se a gente for pensar em proteção a polinizadores e polinização agrícola, as abelhas são onde tem que estar o nosso foco. A ponto de a gente ter hoje em dia a polinização dirigida como uma maneira de o pessoal acaba por ganhar dinheiro também. Veja, esses dois aplicativos aqui, o Apiagre e o Agrobi, eles fazem a ponte entre o criador de abelhas, tá certo? que vai ter as suas colônias que podem polinizar as áreas agrícolas e o agricultor que precisa dessas abelhas para poder fazer o seu, que a sua cultura seja muito bem polinizada, tá certo? Então, o que acontece? Esses dois aplicativos colocam as pessoas em contato e o agricultor aluga as colônias do criador e leva até lá para ter uma polinização muito bem feita, né? É um ganha-ganha para todo mundo, né? Agora, veja, vocês devem estar cientes de que passa aí na grande mídia já há algum tempo sobre o tal desaparecimento das abelhas e a gente teria muito tempo para falar sobre esse assunto do desaparecimento das abelhas, mas eu vou tentar resumir muito rapidamente. Veja, esse trabalho, esse trabalho que está aqui na tela, ele é do grupo do professor Leonel Gonçalves, que foi o meu orientador de doutorado, tá certo? E eles fazem um levantamento sobre perdas de colônias de abelhas no Brasil e esse aqui foi publicado em 2019, de 2013 a 2018, tá certo? Então, vamos lá. O que eles têm? Eles têm um aplicativo chamado Be Alert, que é o seguinte, o criador baixa esse aplicativo, começa a ter mortalidade de abelhas, ele vai lá e diz a geolocalização dele, que tipo de abelha morreu, qual a espécie da abelha que morreu, quantas colônias morreram, tá certo? Pasmem, em 5 anos, 19 mil colônias mortas, mais de 1 bilhão de abelhas perdidas, tá certo? Então, veja, aí a gente vai caminhar um pouquinho. Esse slide, eu peguei ele hoje de manhã, mas é a média de uso de pesticidas por hectare em áreas agrícolas no ano de 2017. Tirando a China, Coreia do Sul, Japão, Israel, Guatemala e Equador, que estão neste grupo aqui, o Brasil tá nesse segundo grupo, que usa mais de 5 quilos de pesticida por hectare cultivado, tá certo? E, casando com isso, vem um outro trabalho também do grupo do professor Lionel, em que eles pegam aquelas amostras daquelas 19 mil colmeias que morreram e eles fazem os testes para ver os pesticidas nelas. E eles acham uma correlação altíssima entre a quantidade e a variedade de pesticidas que estão presentes nas abelhas que morreram, tá certo? Nas áreas, com os cultivos agrícolas que estão no entorno e com o desaparecimento das abelhas, tá certo? Então, só para fechar, você percebe que eu quero dar o gancho para o professor Odair entrar agora, porque é justamente nessa parte em que a gente percebe que pensando em termos produtivos, alguma coisa está errada, tá certo? Eu estou mostrando para você os benefícios de termos os polinizadores nas suas culturas agrícolas, só que, junto com isso, eu não botei o outro gráfico, mas a gente tem nos últimos anos um aumento do uso de pesticidas por hectare aqui no Brasil. Então, o modelo está errado. Se você quer aumentar a produção, você tem que criar ambientes mais favoráveis, mais amigáveis aos polinizadores. E o uso de pesticidas, principalmente esses de última geração, eles têm sido bastante prejudiciais aos polinizadores. Tá bem? Então, rapidamente era isso e vou agradecer aqui, obrigado, eu acho que eu me mantive no meu tempo. Beleza, brigadão. tá aí. Cuidado. Perdão, gente, eu estou com home office. Tiago, excelente, excelente gancho que você me deu. antes de mais nada, quero agradecer aos organizadores da terceira semana de biotecnologia, você particularmente, Natália, que entrou em contato comigo. E, antes de mais nada, parabéns aí pelo já sucesso da terceira semana. Eu fico, como o professor Tiago mencionou, muito orgulhoso desse trabalho, é um esforço dos alunos, talvez uma das primeiras atividades de gerenciamento de tempo, de pessoas, entrar em contato com palestrantes, isso é um excepcional treinamento, tá? Estou muito feliz por estar aqui com vocês. Deixa eu compartilhar também aqui a minha apresentação e em cima disso a gente vai batendo um papo. Espera um pouquinho só, você não pode falhar agora, de jeito nenhum, espera aí. Não. Por que não está aparecendo a minha apresentação, hein? Confirma para mim, por gentileza, alguém que vocês estão vendo uma apresentação de controle biológico. Está aparecendo a tela de conteúdos, professor, não apareceu os slides ainda. Tá, então, pera um pouquinho só. stop sharing. Vamos ver agora se nós vamos, se vai dar certo. Agora sim, agora vai. Muito bem. Agora sim, não? Agora sim, professor. Legal. Muito bem. Bom, para aqueles que não sabem, eu sou docente aqui na Unesp em Jabuticabal, então eu estou bem próximo a Ribeirão Preto, num mar de cana. Essa é a grande verdade. Mas já faz bom tempo que eu trabalho com controle biológico, então eu gostaria de usar aqui esses próximos minutos para a gente trazer alguns elementos para vocês, para a gente bater um papo. Claro que não daria para esgotar o assunto, que é um assunto de um semestre para vocês terem uma ideia de uma disciplina em 15 minutos. Mas eu gostaria de primeiro dar uma ideia para vocês do que eu, e na verdade a literatura, os estudiosos de controle biológico entendem como controle biológico. E as palavras-chave são parasitoides, predadores, patógenos, antagonistas ou competidores, ou seja, agentes vivos que vão ser importantes para controlar pragas. O termo praga, eu sei que o pessoal está principalmente nas ciências biológicas, tem um problema com esse termo, a gente não está falando da espécie, mas sim do tamanho da população. o herbívoro ele é importante no sistema, mas dependendo do cenário, dependendo da situação e da quantidade daquela espécie, ela compete com o homem por alimento, por fibra, por energia, etc., ou até transmitindo doenças, e isso a torna uma praga. É um conceito extremamente antropocêntrico. E por que eu trouxe esse conceito para vocês nesse exato instante? Por uma razão muito simples, que começa a crescer no mundo e particularmente na Europa uma ideia, isso aconteceu também nos Estados Unidos há alguns anos atrás, uma ideia de ampliar esse conceito. Então, por exemplo, fala-se hoje na comunidade europeia em produtos de biocontrole e que nos remete a uma gama muito maior do que organismos vivos. Então, por exemplo, na Europa o uso de feromônios, o uso de substâncias de extratos botânicos também se encaixam dentro dessa ideia de produtos de biocontrole. Não cabe aqui discutir com profundidade a questão política envolvida nisso, embora sejam métodos biológicos de controle, aqui o que eu falar de controle biológico, por favor, entendam que eu estou falando de um organismo vivo contra outro organismo vivo. Esse embasamento que é sustentável da ideia de controle biológico. Como é que se pratica o controle biológico? Existem três formas ou três métodos de controle biológico. Eu vou simplesmente citar para vocês e dar alguns exemplos e me ater mais a um deles que hoje é o mais importante ou é o mais usado. O primeiro deles é o chamado controle biológico clássico ou exótico. É muito antigo, a primeira vez que ele foi usado foi em 1880, então, há mais de um século atrás, quando nos Estados Unidos houve a chegada dessa coxonilha, que é a Iséria por Chaze, e deixa eu colocar um pointer aqui, mas chegou sem os seus agentes de controle biológico. Então, essa é toda a ideia atrás do controle biológico clássico. Quando ocorre a chegada de um inseto praga, de um herbívoro, numa nova região, ela está livre dos seus agentes de controle biológico. Então, o controle biológico clássico ou exótico, ele tem como premissa, claro, seguindo toda uma legislação, todo um serviço de quarentena, que aqui eu não vou detalhar pra vocês, é tentar reconstruir parcialmente a teia alimentar que é encontrada no país de origem. Então, busca-se ou os agentes de controle biológico para serem inseridos no novo sistema. Então, isso é muito comum em alguns países de clima temperado. Os Estados Unidos é mestre em fazer isso. Toda vez que ocorre a invasão de um determinado inseto praga, imediatamente eles saem e começam a fazer liberação de agentes encontrados no país de origem daquela praga. No Brasil, nós temos alguns exemplos. Então, o principal programa de controle biológico no Brasil, que é o programa de controle da broca da cana por Cotésia flavipes, Cotésia flavipes é um inseto introduzido no Brasil. Não existia aqui antes da década de 70. Então, já faz praticamente 50 anos que esse inseto foi introduzido e é o principal programa de controle biológico. Quando os portugueses chegaram aqui e depois trouxeram a cana-de-açúcar para o Brasil e particularmente para o estado de São Paulo, hoje o estado de São Paulo, a broca já estava aqui. Mas Cotésia não. E é um sucesso. Mais recentemente, eu acho que eu posso falar isso mais recentemente porque eu já estou confundindo décadas, mas Tricograma, por exemplo, foi trazido da Colômbia para controlar uma praga muito importante que é a traça do tomateiro. E é um inseto extremamente pequeno aqui de 0,3 milímetros para vocês terem uma ideia. E hoje já existem no Brasil biofábricas que produzem e comercializam esse inseto. É um dos principais insetos produzidos para controle biológico. E na indústria dos cítricos nós tivemos também no final da década de 90 um problema muito sério com a invasão da larva minadora dos cítricos que acarretou um problema ainda mais sério que foi uma maior ocorrência de canco cítrico nos pomares de cítricos do estado de São Paulo. E uma das soluções encontradas não foi a inicial, a inicial obviamente foi inseticida, mas uma das soluções encontradas foi trazer essa vespinha que ela tem uma origem no sul da China mas já estava nos Estados Unidos em ambiente de quarentena e foi trazida para o Brasil. Hoje ninguém mais ouve falar em larva minadora dos cítricos. Então em alguns casos não são os únicos mas alguns casos de controle biológico clássico. Já vou adiantar para vocês porque sempre uma pergunta que me fazem o Brasil poxa vida e o problema de competição com os inimigos naturais que temos aqui na nossa fauna etc. O Brasil é extremamente conservador para você conseguir a aprovação de uma introdução é um processo extremamente moroso o processo é muito bem avaliado e só pode ser feito em parceria com a Embrapa Meio Ambiente que fica em Jaguariúna. Tem que passar por um processo de quarentena mas antes existe um comitê lidiado pelo IBAMA pelo próprio Ministério da Agricultura para autorizar ou não aquela entrada daquele agente. Então nós temos exemplos mas não temos muitos exemplos porque o Brasil é extremamente conservador. O segundo tipo de controle biológico tem muito muito ligado a isso que o professor Thiago acabou de falar sobre os serviços ambientais os serviços ecossistêmicos. Então aqui é um exemplo os agentes de controle biológico que estão lá na natureza eles de alguma forma são beneficiados por práticas agrícolas que permitem a sua maior sobrevivência permite uma maior reprodução permite a permanência desses organismos em condições de campo de maneira a garantir a sua reprodução o seu desenvolvimento e consequentemente o controle de pragas. Então aqui nós temos alguns exemplos e eu particularmente nesse instante estou trabalhando aqui com questão de fragmentos de floresta esses remanescentes que podem ser muito importantes como refúgio de agentes de controle biológico e com isso migrarem se movimentarem para as áreas agrícolas e realizarem o controle. Nós estamos trabalhando por exemplo em cana-de-açúcar estamos vendo a importância desses fragmentos na composição da fauna de formigas predadoras e quanto isso pode ser importante na regulação populacional de algumas pragas. Mas por exemplo a implantação de flores ou a implantação de outros tipos de cultivos associados ao cultivo principal aqui o exemplo push-pull muito utilizado em vários países africanos são exemplos de controle biológico por conservação. mas que eu vou dizer para vocês é um talvez dos menos utilizados nas nossas condições então o objetivo desse tipo de controle biológico é melhorar as condições de sobrevivência e reprodução dos inimigos naturais e há várias formas de fazer isso desde a questão do tipo de preparação de solo da utilização ou não de irrigação a manutenção de restos culturais padrões de cultivo policultivo é muito mais benéfico para o controle biológico de monocultivo isso tem muito a ver também com o que o professor Thiago acabou de mencionar sobre o modelo atual da agricultura que se pratica no Brasil que é calcado principalmente em monocultivos a questão da vegetação no próprio cultivo a questão da disponibilidade as chamadas plantas daninhas plantas invasoras elas podem ser entomófilas ou seja elas podem produzir ali recursos alimentares para a manutenção de agentes de controle biológico e até de polinizadores e o que se faz aplica-se herbicida para se eliminar essas plantas sem sequer ter um real conhecimento da sua importância a questão de recursos adjacentes por exemplo os fragmentos de florestas que eu acabei de mencionar fornecer alimento ou abrigo por exemplo proteína hidrolisada de milho é um excelente alimento que pode ser aplicado por exemplo na lavoura ou parte dela e que pode suplementar o recurso para esses agentes de controle biológico a instalação de vesparios eu quero falar um pouquinho sobre isso no próximo slide e é claro até a questão de inseticidas o professor Thiago comentou muito bem a questão dos pesticidas muitos deles infelizmente tem uma ação neurotóxica e consequentemente são prejudiciais não só a praga mas também a abelhas aos agentes de controle biológico e por que não até o homem porque o sistema nervoso é muito parecido mas existem produtos que eles são mais seletivos ou apresentam seletividade e deveriam ser preferidos então se esses produtos existem infelizmente eles são poucos eles deveriam ser preferidos eles são chamados de seletivos fisiológicos agora existem formas de aplicar que permite uma redução da exposição e do risco às abelhas e aos próprios agentes de controle biológico exemplo se nós podemos pulverizar um produto ou se nós podemos aplicar esse produto no solo a forma aplicada no solo vai dar uma menor exposição a agentes de controle biológico até polinizadores então a formulação a tecnologia de aplicação pode ser mudada para se garantir a seletividade tá ok bom dando dois exemplos para vocês disso então nós estamos trabalhando agora aproveitei a oportunidade para trazer para vocês é um trabalho com o professor Fábio Nascimento aqui de Ribeirão Preto da USP nós estamos introduzindo vespas próximas das áreas de produção agrícola aqui é um exemplo de uma na verdade são duas espécies nós estamos instalando esses ninhos e acompanhando a capacidade de primeira instalação o sucesso da instalação se elas de fato permanecem no local e o controle biológico exercido por esses insetos tanto em milho como em cana-de-açúcar que são os modelos esse é um projeto internacional que envolve o pessoal na Inglaterra além da Nigéria Uganda que estão envolvidos nisso então qual o grande problema que nós estamos enfrentando hoje é a percepção do produtor o pessoal não gosta da vespa não tem receio de vespa isso é uma coisa que nós temos que trabalhar para mudar essa percepção e com isso aprimorar o uso de vespas para o controle biológico e o exemplo da seletividade aqui eu não estou fazendo propaganda de nenhuma empresa mas esta é uma das poucas empresas que está no Brasil e produz agentes de controle biológico e ela passou a oferecer esse tipo de serviço no site que é o agente de controle biológico adquirido essa empresa trabalha exclusivamente com agentes de controle biológico então por exemplo aqui esse pretil bug é um parasitoide e se a gente cruzar com a informação sobre um inseticida se é compatível ou não isso é um aplicativo que a gente bosta no celular no próprio site a gente chega a informação de que é incompatível então aqui um exemplo se na área vai ser feita a liberação de tricograma precioso não deve ser feita a aplicação de corpirifós então isso auxilia muito na tomada de decisão do produtor e dessa forma vocês que estão aqui me ouvindo me assistindo podem montar tabelas para orientar os produtores dos agentes de controle biológico presentes ou que possam ser utilizados e que produtos poderiam ser utilizados naquela área para evitar incompatibilidade então são ferramentas muito úteis e que já estão disponíveis aí e podem ser utilizados e por último o controle biológico aplicado ele pode ser inundativo ou seja a gente vai ter uma quantidade enorme de agentes de controle biológico que serão liberados numa área e aqueles agentes serão responsáveis pelo controle e tem o inoculativo o inoculativo nós vamos liberar alguns poucos agentes eles vão se alimentar eles vão se reproduzir aumentar a população e é essa geração seguinte F1 eventualmente F2 eles serão responsáveis pelo controle cada situação vai exigir esse ou aquele tipo de controle biológico aplicado já vou adiantar para vocês que o mais comum é o inundativo e por quê porque a ideia primeiro é fazer um controle muito rapidamente e o inoculativo ele vai funcionar bem para aquelas situações em que o desenvolvimento da praga do ciclo biológico ele é mais lento quando ele é rápido nós temos que ter uma ação mais consequentemente mais rápida e daí o inundativo é mais eficiente e é o mais comum tá a produção de agentes de controle biológico visando o controle biológico aplicado então aqui existe a criação existe a produção do agente de controle biológico então se nós vamos usar como agentes de controle biológico sejam insetos sejam ácaros nós obrigatoriamente temos que criar um outro inseto que é o fitófago então o fitófago é criado massalmente uma grande quantidade porque ele vai servir de recurso alimentar para o carnívoro que é esse agente de controle biológico e somente depois disso nós vamos liberar a campo então notem isso aqui envolve toda uma estratégia de biofábrica e que hoje está aumentando no Brasil nós temos a Coppert que eu mencionei agora há pouco é uma grande empresa que nada mais é do que uma grande biofábrica a mesma coisa acontece com os micro-organismos a diferença é que para alguns deles é necessário ter sim a criação do inseto fitófago mas em outros casos a gente pode utilizar outro tipo de substrato o mais comum é arroz para a produção de fungos entomopatogênicos então posso usar alguma coisa alternativa aí se produz o agente entomopatogênico e consequentemente se faz a aplicação a campo então a pequena diferença que existe entre ácaros insetos e micro-organismos entomopatogênicos é que para os micro-organismos nós temos a possibilidade de usar um substrato alternativo e não necessariamente o inseto fitófago então aqui não sei se vocês conhecem mas se não conhecem sinto-se convidados para ao passarem por Jogo de Cabal conhecer uma estrutura dessa para a gente aqui é bastante comum aqui no laboratório de uma usina criando um inseto muito importante na cana-de-açúcar que é a broca da cana ou broca do como se faz a criação da broca vocês tem aí essa pessoa aqui fazendo todo o processo de criação em dieta artificial se criam milhares às vezes milhões de lagartas por semana por mês e essas lagartas quando chegam no terceiro instar vão servir de alimento para o parasitoide que é a Cotésia flavipes que é um inseto que foi introduzido da década de 70 então vejam essas meninas aqui elas diariamente de segunda a sábado fazem essa exposição de lagartas para a Cotésia para com isso se produzir as Cotésias que depois serão liberadas uma menina dessa aqui trabalha para vocês terem uma ideia expõe por dia entre 5 e 6 mil lagartas é um trabalho extremamente cansativo muito laborioso e consequentemente caro só esse laboratório tem 40 mulheres nessa usina que fazem esse tipo de trabalho e aqui próximo existe a empresa Biocontrol que hoje responde por metade do controle biológico em cana no Brasil tem 300 mulheres contratadas para fazer esse tipo de serviço só para vocês terem uma ideia então uma vez ocorrendo o parasitismo no laboratório nós vamos ter a produção dessas vespinhas que são colocadas em copinhos e são liberadas no campo para exercer o controle biológico então aquele processo no laboratório acaba ocorrendo dentro do campo mas hoje a gente tem até essa situação começa a haver muito essa ideia da agricultura digital e hoje nós já temos a liberação não manual por copinhos feitas com encaminhamento dentro da área mas sim com máquinas como esse drone que vocês estão visualizando aí liberando os copinhos então o nível de precisão é maior o risco para quem vai fazer a aplicação obviamente cai a zero e esse equipamento aqui consegue fazer 60 hectares numa hora no caminhamento normal um aplicador um funcionário precisa de muito mais mais tempo a eficiência dele é muito menor nesses anos todos em que tem se utilizado o Cotésia só para dar um exemplo para vocês esses números estão desatualizados porque parou-se de fazer essa conta depois que o Instituto Açúcar de Uau que o Plano Açúcar foram extintos mas há 10 anos atrás já estava em cerca de 2 milhões de hectares de uso de Cotésia hoje o número mais recente que eu tenho já chegamos a 4 milhões de hectares por isso eu digo que é um dos maiores programas se não o maior programa de controle biológico no mundo e vejam essa linha aqui mostra o dano causado pelo inseto lá na década de 70 antes do início desse programa era da ordem de 10% hoje está em torno de 2% então houve uma redução significativa sim extremamente importante dos prejuízos causados pela praga por conta do uso do controle biológico ok bom então para resumir aqui alguns pontos para reflexão eventualmente para a gente dar um pontapé em algumas perguntas o controle biológico aplicado entre esses que eu mostrei para vocês desses três é o mais utilizado para vocês terem uma ideia isso são valores atuais esse mercado hoje no Brasil corresponde a algo em torno de 500 milhões de reais então não é um mercado tão insignificante e cresce na taxa de 15% ao ano o momento para o controle biológico no Brasil e talvez eu diria no mundo não podia ser melhor por conta de uma série de problemas alguns deles o professor Thiago ilustrou muito bem onde se utiliza controle biológico no Brasil cana de açúcar disparadamente é a cultura em que mais se utiliza já falei para vocês 4 milhões de hectares mas também tem exemplos na soja no milho em ornamentais o pessoal de Olambra tem um trabalho muito interessante com a utilização de ácaros predadores em reflorestamento principalmente Bahia e Minas Gerais com a utilização de perceveja predador entre outros exemplos eu trouxe apenas alguns para mostrar que mesmo que em grandes cultivos é possível se utilizar controle biológico não é uma coisa da agricultura familiar não que não possa ser usada e não que não deva ser usada mas é possível se utilizar em grandes extensões são as biofábricas que estão produzindo esses agentes mas ainda há uma grande demanda somente metade da área de cana-de-açúcar tem controle biológico por quê? porque não tem agentes de controle biológico para serem vendidos essa é a grande verdade a soja da mesma forma hoje se atende menos de um décimo menos de 10% da soja que carece de controle biológico não tem produto para ser comercializado para vocês terem uma ideia então estou aproveitando aqui para dizer para vocês que talvez isso seja uma oportunidade de trabalho ou de investimento de empreendimento para vocês alguém vai me perguntar mas é efetivo se o controle biológico não for em termos de custo tão bom quanto o chamado controle químico desculpa ninguém vai usar então aqui para vocês terem uma ideia esses valores embora em dólar não considerem o dólar atual considerem um dólar em torno de 4 reais então nós estamos falando que uma liberação produção e liberação de cotésia nós estamos falando aí em alguma coisa em torno de 30 reais por hectare não é um pouquinho então 32, 35 reais por hectare é barato perto da aplicação de produtos e os produtos não funcionam para a broca da cana a aplicação de metarrise o anisópolis que é um fungo muito usado por uma outra praga importante na cana da ordem de 24 dólares 100 reais aproximadamente se for aplicação aérea se for aplicação tatorizada cai para 40 reais então é factível é possível funciona é eficiente e é barato tá bom claro que nós precisamos avançar e avançar como? formação de recursos humanos eu vejo eu vou falar das escolas da agronomia ainda vejo ainda um viés muito grande nas escolas da agronomia de falar de controle químico não mostrar que existem outras possibilidades e treinar esse engenheiro agrônomo talvez isso aconteça também com outras áreas de formação as pessoas para terem segurança na recomendação de controle biológico isso é importantíssimo então se você não tem aprenda vá buscar para que tenha isso esse processo como eu disse para vocês principalmente no controle biológico aplicado ele é muito laborioso ele depende ainda muito de mão de obra então nós ainda precisamos inovar 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 muito seja na automação de alguns processos seja na aplicação de alguns processos o uso do drone é um exemplo mas tem tantas outras coisas que precisam ser feitas para garantir o sucesso do controle biológico e aplicado em áreas extensas e importantíssimo controle de qualidade isso é fundamental relembrando o professor Parra que também é um estudioso do controle biológico se a pessoa não tem treinamento para trabalhar controle biológico só vai entrar no mercado porque isso está dando dinheiro não entra porque controle biológico é fundamental para o sucesso não só daquele agente mas do controle biológico como um todo tá com isso eu quero agradecer a vocês pela atenção e eu peço desculpa se eu acabei me estendendo mais do que devia queria agradecer professor agradecer os dois professores foi muito importante essa palestra a gente tem bastante comentários falando que gostaram muito do tema de como foi e agora eu vou deixar para a Ana fazer algumas perguntas para vocês vocês decidem quem quer responder muito obrigada novamente professores Oi boa tarde eu vou começar com as perguntas do YouTube a primeira é existe alguma legislação que vise a proteção e ou o estímulo da criação das abelhas no Brasil? acho que essa é para mim né olha na verdade tem uma legislação para a criação não deu tempo de falar hoje né mas assim uma coisa interessante quando a gente fala de abelha todo mundo está pensando na abelha apis melifera abelha africanizada aquela abelha que tem ferrão amarelo e preto que vai na sua coca-cola nós temos 20 mil espécies de abelhas no mundo 5 mil espécies aqui no Brasil e a maior parte delas pasmem ou não são solitárias não vivem em colmeias ninguém sabe o que efetivamente acontece com elas aqueles números que eu dei de um bilhão de abelhas perdidas é uma fração muito pequena que é aquela que o agricultor vai lá o apicultor vai lá e conta quantas abelhas morreram né olha perdi uma colmeia ela tinha umas 30 mil você não tem a menor ideia do que está acontecendo por exemplo com as abelhas que estão nas áreas naturais e também são afetadas por esses pesticidas e tudo mais né a criação de abelhas dessas com ferrão que são introduzidas não são nativas aqui do Brasil essa tem uma regulamentação já bastante estabelecida existe agora algumas tentativas de regulamentar a criação de abelhas nativas sem ferrão tá certo a legislação não ajuda é uma legislação bem ruim a proposta de legislação que está saindo é muito ruim né mas a gente está tentando fazer o nosso papel de apontar os pontos em que essa legislação é ruim nem sempre a gente tem sucesso nesse ponto né mas de qualquer maneira em termos de estímulo a legislação que ela existe atualmente ela mais te restringe do que ela te estimula e a nova a nova é um calço a nova é pra acabar com tudo Obrigada a próxima como a gente concilia o agronegócio com a agricultura sustentável Essa é uma excelente pergunta eu entendo que primeiro aproveitando uma fala do professor Tiago a gente está em ambiente tropical e nós temos desafios monstruosos a gente está tentando tirar duas tentando tirar não estamos tendo dois cultivos por ano alguns casos chegam a três cultivos por ano então é uma agricultura extremamente intensa mas eu acho que parte da resposta passa por uma melhor compreensão desses serviços ambientais a gente repensar a forma da paisagem hoje começa a se pensar melhor isso dessa questão da paisagem e não apenas da porteira pra dentro como a gente fala na agronomia nós temos ter uma interação maior entre os profissionais interação maior entre os agricultores e eu acho que há casos de sucesso um exemplo disso é o sistema de integração lavoura pecuária agrofloresta que vem sendo desenvolvido nos últimos anos eu acho que nós estamos no caminho mas ainda há um longo caminho e precisamos de profissionais muito bem treinados como vocês e eu espero que vocês nos ajudem nisso no futuro muito próximo Obrigada a próxima é bem específica ela é do Mika Junior dentre todos os seres que trabalham com controle biológico tenho muita dificuldade em lidar com caramujo africano existe algum método biológico químico eficaz? Eu desculpa eu não tenho grandes conhecimentos sobre esse organismo talvez eventualmente o Thiago possa até me ajudar eu desconheço eu desconheço e como até onde eu não saiba é um agente introduzido eu acho que ele está livre também dos seus agentes de controle biológico eu desconheço eu não saberia responder essa pergunta desculpe eu vou ficar devendo também tudo bem obrigada a próxima é do Flávio ele tinha perguntado se inserir uma espécie não quebra a cadeia alimentar eu acho que foi mais na parte do professor Odair isso essa pergunta ela é sempre recorrente e é ótima que todo mundo faça e talvez por esse motivo o Brasil é extremamente conservador é fundamental que a gente tenha antes de inserir um novo agente no Brasil Brasil qualquer país a segurança de que os efeitos são negligenciáveis ninguém vai poder afirmar categoricamente que não vai ter problema mas tem que ser feito isso e hoje existem estratégias a melhor legislação a melhor estratégia que eu conheço é da Nova Zelândia eles são muito bons a ponto de estudar filogenia dos agentes de controle biológico antes de fazer qualquer introdução então existem ferramentas sim o Brasil resolveu adotar o seguinte uma legislação forte firme que praticamente impede qualquer introdução você tem que explicar muito bem que nos outros países não teve problema para introduzir aqui ou seja nós nunca vamos ser pioneiros na introdução eu acho que isso é uma vantagem obrigada a próxima é de um aluno do curso ele perguntou se nós da biotecnologia temos um espaço considerável nesse ramo no controle biológico isso né isso nossa não tenho dúvida disso não tenho dúvida aliás hoje fala-se muito em biotecnologia e não estou nem falando aqui nos transgênicos não estou falando nem de modificação tem muito espaço para vocês como eu mencionei anteriormente há uma demanda enorme enorme agora é importante também a gente ficar com os pezinhos no chão porque os agentes de controle biológico quem monta uma empresa por exemplo quer retorno do seu investimento então hoje nós não temos muitas opções de agentes de controle biológico acho que se explora muito pouco a nossa fauna talvez tenhamos muitos agentes de controle biológico com potencial e nós sequer conhecemos eu tenho um colega de departamento que está agora trabalhando com acros predadores de solo toda semana é uma espécie diferente é uma coisa impressionante e alguns com potencial enorme então ainda precisamos entender a biologia desses bichos precisamos aí montar um sistema de criação mas a oportunidade sim eu não tenho dúvidas tanto é que a FAPESP é uma linha de financiamento de projetos PIP da FAPESP para investimento em recém graduados para montarem empresas Obrigada a próxima é há impactos das culturas de transgênicos aos polinizadores ou aos insetos? Olha tem tem alguns trabalhos já que que vão nessa linha né mostrando aí que algumas culturas então por exemplo milho transgênico depende muito do que você do que você está colocando de transgênico nesses nesses organismos né mas tem alguns trabalhos principalmente com milho transgênico e abelha que eles mostram que tem sim algum impacto fisiológico no desenvolvimento dos organismos então você tem diminuição de produção de algumas proteínas que estariam na hemolinfa e tudo mais mas nada em termos de impacto pesado nada muito assim que se cause um um susto né eu acho que em termos de de impacto a gente tem outras coisas que impactam mais os polinizadores que seria desmatamento perda de áreas naturais onde esses organismos se alimentam fazem seus ninhos tem o seu desenvolvimento normal tá certo pesticidas esses são uma uma parte grande principalmente esses pesticidas de última geração né os neonicotinoides e tem uma série de outros aí mas principalmente os neonicotinoides por exemplo eles trabalham com um efeito neurotóxico nos insetos então ao mesmo tempo que você tem aí um benefício no inseto que é praga você também tem um um efeito negativo no polinizador né então mesmo mesmo em doses subletais por vezes esses pesticidas eles acabam por causar desorientação de voo então vai colocar uma colônia de uma abelha ali pra polinizar determinada cultura a abelha como é que ela faz ela mapeia o ambiente pra ela saber onde é que é a casa dela pra ela voltar tá certo se você mexe com esse mecanismo neurológico de navegação ela se perde ela não consegue voltar pra casa ela morre no campo tá certo então você tem uma série de outros efeitos hoje mesmo eu recebi um paper pra dar parecer só li o resumo porque eu tava montando a apresentação de agora né mas eu já aceitei porque assim doses subletais de pesticida eles tão afetando o formato do órgão genital de machos de abelhas e assim em inseto funciona de chave fechadura não tem a forma certa não acasala mais obrigado tchau tá certo então você tem ali a colônia linda maravilhosa aquele monte de macho produzindo todos eles com aparelho genital defeituoso e você não tem mais reprodução dessa colônia por aí vai tem muitas outras coisas mas transgênico é o menor dos nossos impactos no momento é e Ana do ponto de vista dos agentes de controle biológico eu já trabalhei bastante com esse tipo de estudo não há diferença agora nas populações por outro lado é inegável que há um efeito ecológico na medida em que a planta por exemplo não permite o desenvolvimento de um herbívoro os agentes de controle biológico daquele herbívoro vão ser afetados por uma questão ecológica não diretamente por causa do transgênico é importante a gente ter essa consciência obrigada ainda tem algumas perguntas só que como os dois professores tem alguns compromissos já às três horas eu acho que eu já vou passar a palavra para a Natália para a gente encerrar obrigada muito obrigada professores a gente ainda tem perguntas mas vocês têm compromisso então a gente queria agradecer pela disponibilidade pela abordagem do assunto é muito importante a gente trazer esse conhecimento para o público para a gente ter noção que tem um mercado muito grande que a gente pode trabalhar nele que é nossa função também então queria agradecer em nome de todo centro acadêmico e agradecer todo mundo que está aqui vendo vocês dois muito obrigada professores eu que agradeço o convite e sempre que precisar estamos aí obrigadão obrigado Natália obrigado Tiago a Bia o Davi os demais se as perguntas quiserem ser endereçadas por e-mail vou ficar muito feliz em responder odair.fernandes arroba unesp.br e se você tem vontade para me contatar por qualquer outro assunto ou explorar mais esse assunto em particular obrigado pela oportunidade isso também pode mandar para mim por e-mail não garanto que eu vou responder na hora mas em algum momento eu respondo tá então é isso gente a gente vai voltar com a nossa próxima palestra sobre soro e perimune antes de SARS-CoV-2 e a gente se encontra às 15h10 tá ótimo um abraço para vocês valeu valeu pessoal obrigado Zair até mais tchau 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 tchau